Caí Lins, no país do futebol, você optou pela dança. Como é que foi isso, meu jovem? Foi difícil, né? Eu acho que se fosse consciente, eu não teria feito tal escolha. Não sei, eu não sei. Eu não posso te dizer que sim ou que não. Mas a dança veio porque fazia parte do meu dia a dia. Desde quatro anos de idade que meus pais iam pras festas... Mas a quem que era a referência? Os pais? Não, é, meus pais. Minha mãe, que escutava muita música. Minha mãe tinha coleções de discos, né? Bienvenido Granda, Lucha Ocatica, muitos discos cubanos, né? E eu ouvia a música durante o dia e dançava. E eu quatro, cinco, seis... Acho que com sete eu já riscava uns passos com ela, dançava com a minha mãe e com a minha irmã. Então, era uma atividade social. Meu pai, como uma pessoa muito influente no bairro, era convidado para todos os eventos sociais. Enterro, casamento... Batizado. Tudo batizado. Então, eu acompanhava meu pai. E nas festas, claro, eu saia dançando, ele ficava todo orgulhoso. Meu filho, a mulherada querendo dançar comigo e tal. E mulheres bem mais velhas do que eu. E quando eu dei de mim, quando eu despertei pra coisa, eu já era um cara muito conhecido no bairro, porque eu dançava muito bem, porque... Com quantos anos isso? Eu já devia ter oito, nove anos. Tá, e aí a molecada ia jogar bola e você ia dançar. Como é que funciona isso? Mas eu ia jogar bola também. O grande barato era o seguinte. Eu jogava bola. Nunca fui bom de bola. Eu era bom de corrida, ou seja, eu pegava a bola e... Tanto que eu virei atleta. Eu fui atleta. Corredor, salto em altura, salto em distância. Eu era um velocista. Então eu pegava a bola e levava... E sumia com a bola. E sumia com a bola. Ninguém me acompanhava. E era bom de porrada. A bola passava, mas o jogador não passava. Ficava ali comigo. Então todo mundo queria ter você no time. No Paro Imba, no Paro Imba o primeiro nome. Quem era? Carlinho... Carlinho. Carlinho Amarante. Era o Carlinho Amarante. Eu era o escolhido primeiro, porque ninguém queria jogar contra ele. E lá no time adversário, ah, ele dança, não tinha essa coisa. É, agora tinha história, depois do futebol, tinha história que a gente... Aquela coisa de garota, os pais botavam, a gente tomava banho, não tinha hora pra chegar em casa, tomava banho e tal. E no final da tarde eu ia escutar música na casa das meninas e tal. E uma mãe muito esperta, a mãe da tutuca, Jandoiá, vendo que... Claro, os olhares, não sei o quê e tal... E ela, pra manter a filha dela perto dela, numa casa que ela tinha nos fundos da casa que eles moravam, tinha uma casa com sala e quarto, não sei o quê, ela reformou, se intercou o chão, botou um som em uma geladeira. Enchia a geladeira de refrigerante e o som porque a gente ficava escutando música. Pelo menos ali ela tava olhando a filha dela. Ficava cuidando de perto. E eu ficava com as meninas e no final eu fiquei... Realmente era eu de homem e só garoto. Então rolava um tchu-tchu, não sei o quê. Me explica direito. Tinha preconceito, mas tinha um lado muito bom, que só ficava com as meninas. Mas claro. E quando eles perceberam isso, eu já tinha namorado todo. Daí quem tinha dançado era eles. Eles que dão, mas certamente. Sempre dançaram. Sempre dançaram. Tá certo. Se liga, Valando. A gente vai pro intervalo e volta deles antes. Caílinhos, como é que você vê os novos talentos hoje? Eu vejo com bons olhos. Até porque há muitos anos atrás a gente não via, né? Esses talentos estavam no armário, vamos dizer assim. Por que que você acha? É uma questão do preconceito mesmo. Eu me lembro quando eu optei pela dança como profissão, só uma pessoa me apoiou, acreditou e me incentivou. Quem foi? A minha mulher. É? Só. Minhas irmãs, meu pai, minha mãe, amigos... Todo mundo falava, sai dessa. Aí vai virar viado. Agora você vai virar viado. Outros diziam, isso não vai te levar a nada. Meu pai e minha mãe diziam... Pô, eu queria que você estudasse pra ser médico, agora você quer dançar, que não sei o quê. Meu pai não se metia. Mas ele não gostava. Porque eu era funcionário público, formado em pedagogia, funcionário público, concursado. Entrei sobre concurso, galguei três promoções sobre concurso interno. O último eu cheguei à direção da instituição. Eu era diretor. Tinha um status de direção, salário e a estabilidade de um funcionalismo público. E eu queria dançar, rapaz. O que é isso? Como é que você larga... De estado eu já devia ter, naquela época, uns 12 a 13 anos. Então você... É um prêmio pela sua coragem, então. Aí eu queria... Aí no final a dança eu já tava chamado pra ir pra Nova York, já pela terceira vez. Eu já não tinha mais licença, prêmio, férias. Eu não podia tirar mais nada. Ia ser falta. 15 dias em Nova York. Depois foi México, 30 dias. Aí você optou a... Turnei pela América do Norte. Turnei pela Europa. Aí eu tive que optar, né? Né? Esse momento foi difícil, porque a estabilidade de um emprego público, um salário fixo... Sair da zona de conforto ali... E com a dança eu já tava ganhando. Na verdade eu ganhava mais com a dança do que com o meu salário. E o prazer, né, cara? De estar fazendo uma coisa que eu fiz a vida toda, mas que eu fazia por lazer somente... Agora fazendo ganhando. E de repente tá sendo remunerado, fazendo ganhando. E qual a sua dica, assim, pra esses novos talentos que você tá vendo por aí? Se tornar um Carlinhos de Jesus? Porque tem muito talento, mas Carlinhos de Jesus só tem um, né? Eu acho que é isso, por exemplo. Focar. Direcionar. Olhar lá pra frente. Colocar energia. É. Direcionar isso. Esse direcionamento é... Claro, tem que ter um apoio. Eu tive um apoio muito importante da minha mulher. A gente morava num apartamento em que tudo era meio a meio. Aluguel. Tudo dividido? Condomínio. Conta de água, luz, telefone. E de repente eu ia largar um emprego, uma estabilidade financeira ali que eu tinha todo mês, pra viver de dança. Será que eu ia conseguir e tal? Primeiro mês, e ela arcou. No segundo mês, na metade do segundo mês, eu já tava já repondo no mês passado. Colocando ali junto. A coisa... E hoje? E hoje? Como é que é? Eu acabava aula, eu tirava aqui. Pô, se eu der mais dez aulas dessas aqui, eu dobro o meu salário do Estado. Aí a coisa foi... E hoje como é que é? Dividido ainda? Você paga tudo? Hoje quem paga tudo sou eu. Ah, tá certo. Tem que pagar mesmo. Hoje, na verdade, não. Hoje, na verdade, quer dizer, tudo que eu tenho, eu tenho uma estabilidade financeira, graças a Deus, muito boa. Eu adquiri bens com isso, com a minha dança. Não resta a menor dúvida. Agora, sobre a administração dela, porque ela soube administrar tudo que eu ganhei e que ganhei. Isso é importante, né? E... Então, hoje, inclusive, até ela é médica, gineca, obstetra. Então, hoje, ela parou de fazer obstetrícia... Pra te empresariar. Pra poder se dedicar ao meu trabalho. Muito bom. Então, eu banco... Eu falei pra ela, vou bancar esse teu lado, é o que você ganharia na obstetrícia. Porque eu queria, eu precisava... Chegou uma fase da minha vida que eu precisava de alguém do meu lado. Com interesse comum, uma pessoa de confiança. Uma pessoa da minha confiança, que sempre cuidou, direcionou a minha vida. Então, eu acho que essa parceria é muito importante. Esse casamento é muito importante. Se não tem essa parceria, o focar que eu me refiro é você objetivar a tua vida. Eu quero viver disso. Então, você tem que acreditar nisso. Não ouvir aquela história e dizer, ah, dançarino, eu ouvi muito isso. Você vai viver de dança? Você é louco. Estudar. Investir, né? Investir. Conhecer. E partir pra luta. Arregaçar a manga. Mandar pau. E como é que você lida com o sucesso? A dificuldade do sucesso é querer dormir quando você mais precisa e quer dormir. Agendar os compromissos é que acho que o que é exaustivo e cansativo é a agenda. Mas eu sou uma pessoa que, primeiro, eu boto na minha cabeça que eu sou uma pessoa comum. Eu não sou diferente de ninguém. Então, eu não tenho que mandar ninguém ir no shopping pra comprar um... É o primeiro passo pra ter sucesso. Exato. Comprar um negócio porque eu não quero... Não, eu vou. Eu vou na cara. Eu vou naquela loja. Eu vou. E eu ajo tão naturalmente que as pessoas... E parece com ele, mas não é. Mas é. Então, eu burlo muito um pouco dessa coisa. E quando eu sou abordado, não abordo. Tranquilo. Tranquilo. Eu acho que a primeira coisa de lidar com o sucesso é não deixá-lo subir a cabeça. Porque é muito efêmero. A coisa é muito... Hoje você está, mas você pode não estar. Com certeza. Então, é você administrar a sua vida com naturalidade. Tranquilo. E agendar. Muita responsabilidade, porque são muitos compromissos. E a pior coisa... Ter profissionalismo. É. Ter profissionalismo. Porque se você disser, sim, eu vou. Sim, eu faço. Vou fazer. Você tem que cumprir. Só não posso porque eu não tenho tempo. Não dá pra fazer. É. Mais honesto, mais... É bem melhor. Acho que é administrar. Carlinhos, me diz aqui. Mas pra responder depois do intervalo. Você ficou rico com a dança? Será que ele ficou? A gente já vê daqui a pouquinho. E voltando do intervalo, ficou uma resposta no ar. Você ficou rico com a dança? Seus adeus, eu não sei o que você entende como rico, mas eu vivo bem. É. Boa pergunta. O que você entende como rico? Olha, eu vivo muito bem. Eu hoje... Quer dizer, eu se fosse pedagogo e funcionário público, jamais eu teria o que eu tenho hoje. Eu tenho um, dois, três, quatro imóveis, né? Desses quatro, cobertura. Eu vivo numa cobertura. Eu vivo bem. Eu acho que eu vivo bem. Faz o que gosta. Porque eu acho que ficar rico é você ser feliz. Você não pode ficar rico e ficar escravo do dinheiro, né? Eu não sou escravo do dinheiro. Eu tenho dinheiro aplicado. Eu tenho dinheiro muito bem aplicado. Dinheiro que eu não toco nele. Que é a sua segurança. Que é a sua segurança. Que é a minha segurança. Eu tenho uma folha de pagamento, ou seja, mensalmente eu tenho mais de quarenta mil reais de folha de pagamento. É só você ou você tem funcionários, fora a tua esposa que administra? Eu tenho trinta funcionários. Eu tenho academia. Ah. Não, eu tenho, na verdade, uns duzentos e sessenta, duzentos e setenta funcionários. Tudo isso? É. Eu vou te explicar por quê. Trinta diretamente da minha dança. Trinta que eu tenho que dançar pra cumprir a folha de pagamento. Os outros duzentos e trinta é do meu bar. Entendeu? Que o bar são garções, seguranças, enfim, todo funcionário administrativo e tal. Comins e técnicos que são funcionários do lá pra quarenta graus. Mas isso eu já divido com os meus sócios e a casa gerencia muito bem isso. É, tem que ter a gestão disso. Exato. Não é você que faz a gestão, né? Agora, o que eu tô diretamente é o Carlinhos de Jesus, a empresa do Carlinhos de Jesus, isolado, sem a minha sociedade que eu tenho hoje, é a academia que eu tenho. Com a academia, eu tenho três secretárias, né? Na minha casa. E quem administra, vamos dizer assim, toda a minha finança e administra também esses trinta funcionários é a minha mulher. Eu posso dizer a você que eu, se eu tiver que parar de dançar hoje, eu posso parar tranquilamente. Então, isso é o que eu penso. Vou viver. Se eu parar de trabalhar hoje, quanto tempo eu consigo sobreviver sem fazer mais nada? Você já pode? Eu acho que eu já posso. Então, você já é um homem rico de... E dentro do que eu gasto hoje, dentro do meu padrão hoje, eu vou poder viver, acho que eu tô com cinquenta e sete. Tá novinho ainda, tá novinho. Eu acho que eu vivo bem. Carlinhos, dia 29 de abril é celebrado o Dia Internacional da Dança e o foco da dança está na educação infantil, um dos focos. Como é que você vê isso? Eu vejo como a solução desse país, do mundo. Eu acho que quando você pega uma criança e você começa a educá-la, conceitos... Eu acho que o jovem hoje perdeu o que é conceito de família, da boa convivência, do respeito, de referências... Por falta de tempo dos pais ali em casa... Por falta de tempo dos pais. Eu acho que, de uma certa forma, a má mídia... Porque existe, né? Eu acho que os maus exemplos... Isso é o quê? Isso é educação. Isso é você ver e você executar. Eu acho que se investir no jovem, na criança, desde os seus primeiros passos... Eu acho que a criança já tem que estar numa escola. Aprender música, aprender dança, aprender a sua cultura, aprender a ler e a escrever e até outros idiomas e outras culturas, ele vai ser um cidadão pro mundo. Ele não vai só respeitar as cores verdes e amarelas do país dele, mas vai respeitar as outras também, porque ele aprendeu. Ele sabe que aquele povo lá também sofreu. Ele sabe a cultura, a origem daquele povo. Eu li uma frase agora essa semana que me chamou muita atenção. Se você acha que investir em educação é caro, você não sabe o preço da ignorância. É interessante. De onde é isso? Eu li na Veja agora recentemente, mas... Muito interessante, realmente. O preço da ignorância é enorme, é muito maior. E agora você está aqui em Campo Grande, a convite da Neide Garrido. Grande Neide. Grande Neide. Eu já no avião, já sento, eu já conheço a Neide. É a Neide Garrido. É, você botou o pé aqui junto com a Neide, com certeza. Mas a Neide não é só... Olha, todo o povo daqui da região, a Neide não é só conhecida aqui não, e é muito conhecida e muito respeitada fora da cidade. Acho que a Neide é uma grande referência, pelo menos nós da dança, temos uma grande referência do Estado, Mato Grosso do Sul, todo o Estado e Campo Grande. É uma lutadora pela dança. É, uma pessoa que tem assim... e tem um conceito muito respeitado. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo após o intervalo. Voltando ao nosso intervalo, você está em Campo Grande, convidado pela presidente da Associação dos Profissionais de Dança, Neide Garrido. Me fala sobre esse evento que você vai participar hoje. Bom, acho que um convite... Primeiro que um convite da Neide, uma indicação da Neide, é uma coisa assim que é irrecusável, uma coisa que tem uma notoriedade e uma respeitabilidade muito grande para nós que vivemos na dança no Brasil inteiro, principalmente, e ela tem essa força e esse respeito. Segundo que eu acho que todo evento voltado para a dança, ele tem... que a dança educa, a dança disciplina, e eu acho que, de uma certa forma, eu estou contribuindo um pouco para a educação e para a cultura do meu país. Em um evento como esse, que reúne... Eu sei que ano passado foi a Ana Botafogo, a Aninha, maravilhosa... O que vai ser a sua? A Ana... Se eu começar a falar de Ana aqui, eu vou... A Ana é um ser inexplicável, é um dom, né? Eu sei que a Priscilia Ocói veio, o Marcelo Mesailides, e tantos outros nomes e tantas outras companhias que vão participar, tantos outros grupos. E eu acho que isso é a possibilidade de eu me reciclar estar vendo jovens talentos. Ensina e aprende. Exato. É a oportunidade que os jovens têm de aprender com a gente. Essa troca mútua é vida, é energia, é o vigor de eu ver um jovem dançando, de eu ver o crescimento da dança, de eu perceber o quanto o meu esforço e a minha contribuição logrou o êxito e o sucesso hoje, né? Eu acho que a dança é um dos grandes talentos brasileiros. O futebol... A política, não, né? Mas o futebol... Nesse momento, não, né? Pode ser no futuro. O futebol, a dança, são duas grandes forças. Em qualquer lugar do mundo que você for, você vai ver um brasileiro envolvido no futebol e na dança. E com muita criatividade, né? E com muita criatividade e talento. Então, eu acho que um evento como esse, com a credibilidade desse evento, nos dá essa oportunidade, né? De reciclar, de viver, de respirar, de renovar toda a nossa... Agora, Carlinhos, você tem a oportunidade de estar em vários locais no Brasil e no mundo, mas vamos falar do Brasil especificamente. Se tivesse mais neides em outros estados, você acha que a dança... Eu já falei isso. Eu queria que no Rio de Janeiro existissem neides. Eu acho que a pessoa tem que acreditar. Isso é muito importante, entendeu? Não é só ter o talento. A Neide concilia o talento com a crença e com a força. Com o senhor, né? É. Então, há pouco eu estava conversando com ela, eu estava dizendo assim, das parcerias que ela tem, da própria família que incentiva, né? Eu fiquei orgulhoso de hoje eu sentar no avião e tal e... Não, de eu entrar no avião. Um voo que saiu de São Paulo direto pra... Campo Grande. Campo Grande. Então, todo mundo que estava ali vinha pra Campo Grande. O voo terminava aqui. E todo mundo... Você vai dançar em Campo Grande? Pô, tem um show em Campo Grande? Neide Garrido que está te levando? É, é na escola... Aí eu fiquei orgulhoso. Eu digo, poxa, quer dizer, a Neide está me dando uma visibilidade, está me dando uma oportunidade. Eu acho que isso é importante. É a Neide indiscutivelmente. A dança do Brasil, né? É uma construção de várias peças. E tem lá a peça Neide Garrido. Isso é muito bom. E é uma Campo Grande esse. Obrigado, meu jovem. Obrigado. Esse foi um programa especial com o entrevistado Carlinhos e Jesus. Espero que você tenha gostado. E o nosso programa continua logo após o intervalo. Tchau, tchau.